Vamos dançar um forró, gente Principalmente nesse povo no destino maravilhoso Ai amor, eu tô com medo dessa solidão Tá demorando pra passar esse desejo que machuca o meu coração Ai amor, eu tô aqui pedindo o seu perdão Eu não sabia que doía desse jeito, nossa mão, nossa paixão Foi aí que eu me machuquei, meu amor eu sofri e chorei Dei amor pra quem não amei, meu castigo eu já apaguei Só Deus sabe o que passei num momento de solidão Vem matar a saudade que eu quero você pro meu coração Tô querendo tudo em mim, de sentir bem animal Ai, 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 é atração fatal Tô querendo tudo em mim, de sentir bem animal Ai, 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 é atração fatal Foi aí que eu me machuquei Meu amor eu sofri e chorei Dei amor pra mim, não amei Meu castigo eu já paguei Só Deus sabe o que passei Num momento de solidão Vem matar a saudade que eu quero você Pro meu coração Tô querendo tudo em mim De sentir bem animal Ai, 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 ai É atração fatal Tô querendo tudo em mim De sentir bem animal Ai, 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 ai É atração fatal Ai, 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 ai É atração fatal Ai, 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 ai É atração fatal Ai, 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 ai É atração fatal Ai, 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 ai Obrigado.